Eu vou começar devagarinho, essa é só um pouquinho pra você não se perder, me acompanhar Começa com a mão direita, depois joga a esquerda no joelho e começa a derrotar Essa é a primeira parte do jogo de sedução, a segunda vai fazer a ser essa, mas vamos embora Música Música Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Eu vou começar devagarinho, essa é só um pouquinho pra você não se perder, me acompanhar Começa com a mão direita, depois joga a esquerda no joelho e vem a cabeça a derrotar Essa é a primeira parte do jogo de sedução, a segunda vai fazer a ser essa, mas vamos embora Música 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 Música